FIFA ULTIMATO MÁGICO Eu ainda nem fui ver quanto é que isto custava Se calhar até os senhores não tem capacidade econômica para o fazer Mas vou ver o whatsapp Escreve-me nos comentários se quiserem Temos o Marky Matchup A visitamos os Ones2Watch Oh my god Mas amigos, nós só vamos ter Ones2Watch SummerTradable Quando Rebentarmos e chegarmos aos 1000 likes no Marky Matchups Por isso apressem-se Para os seus trazerem aí o mais rapidamente possível Deste temos 6 dias que perdo fazer 2, 3 vídeos daqueles Vamos confiar Qual é que é o Once Watch que nos vai calhar Amigos, e vocês perguntam Qual é as hipóteses As hipóteses são muito boas Temos aqui cartas que valem muito dinheirinho Oh my God, Team of the Week Aqui está ela, amigos Reparem-me nesta situação mesmo com olhos Como deve ser, amigos Eu primeiro tenho que falar deste nome Para já deve ser das mais caras que estão aqui Gabriel Jesus, 78 de overall Ele vai ser a aposta de Guardiola, tudo indica Ele tem jogado, o que já jogou no City Tem estado muito bem Já marcou E ele vai crescer, vai haver IFs De Gabriel Jesus, esta carta vai subir De overall E ela vai valer muitos e muitos milhares de coins Amigos, era tudo o que eu pedi Era um Gabriel Jesus Agora, haverá para aqui outras cartas que também serão boas Draxler, Pae DePay, Liga Francesa Aquino Força Neste mercado de inverno Isto são tudo cartas que foram transferências Do mercado de inverno Se não estão em erro E aí, foram, foram Exatamente Temos aqui o Getz também Amigos, também era uma carta top E amigos, todas estas cartas valem umas canhas bacanas Por isso, não sei o que é que me vai encalhar, amigos Mas eu vou-vos trazer Muito, muito brevemente É só estes vídeos que eram os mil likes E o Silvio se traz a situação Oi, a FIFA fans Antes de assistir, update Nós estamos com as notícias Antes de assistir Ou já foram resolvidos Estes jogadores que já foram afetados E vamos proporcionar um novo update Amigos, foram afetados Escrevam nos comentários Vocês não sabem o que é que se passa Mas parece que há gente que anda aí com problemas Amigos, agora sim O Antes de assistir O SBC Squad Bull Challenge Manda fé que o Silvio se tem por hoje É um marquee match-up Muito importante E não é por acaso Hoje temos o nosso clássico Sporting Ou Porto Sporting Neste caso Também há de jogar hoje O Chelsea Arsenal Há de jogar o Mónaco O Nice Juventus Inter Este fim de semana Por isso o Silvio andou aqui A construir esta situação Com os jogadores que já tinha no plantel Tive que a menos comprar 2, 3 Se não estou a erro aqui Para esta liga Ah, ok Eu ainda vou fazer Este do Arsenal Chelsea Vou fazer depois de Dar start neste Ok, vamos lá começar já aqui Pela Juventus Inter Que já está completo É só carregarmos aqui o do botão Amigos Amigos, o que o Silvio aconselho é sempre Tentarem usar Jogadores que vocês tenham Se vocês não tiverem Jogadores Isto aqui é um jogador do Inter Um jogador das Juventus 11 jogadores Que tem que ser da liga italiana Tenho que ter apenas 2 rares O Silvio até tem 3 Mas era consoante o Coutinho Como já vos disse Ter aqui o MQ90 O Silvio até tem mais E pronto Amigo, está feitinho Não tem nada a saber Até poderia usar Jogadores de prata e de bronze Mas o Silvio também não tinha Da liga italiana Amigos, está feitinho Vamos lá fazer Summert Este deu-me aqui um Jumbo Premium Gold Pack Amigos, lembrando vocês Que vou abrir os packs todos Ainda no final Deste vídeo Por isso não saiam daí Porque a melhor parte ainda está Para vir que vai ser Uma cardamom top Ou não Vamos fazer o quê? Agora aqui O Monaco Nisse Exatamente Falta-me aqui Um defesa esquerdo Quem foi o bandido? Posso pôr aqui Qualquer jogador Seus Posso pôr aqui Um jogador de bronze Tu és meu irmão Tony Não és? Repara nisto Jogador de bronze Vamos fazer reset Jogador de bronze Nesta posição Que tem de ser Então Temos aqui este Está feitinho Não tem nada a saber Amigos Não tem nada a saber Está feito Mais um pack Maddafankings Mais um Prêmio Gold Pack Oh my god Amigos Eu não me recordo Se estas Estas cartas dos packs Se são Tradables Ou untradables Isto é Se dá para vendê-las Ou se não dá Bem Já vamos ver a seguir Amigos Vamos aqui A cena A cena A cena A cena A situation Do Spartan Porto Também falta aqui Um jogador Number players Of Yeah Falta um jogador Que também Porventura Poderá ser de bronze Porque não Este norweguês Isto era Jogador de liga Nós Mínimos 6 Do Silas Até tem aqui Tipo mais 4, 5, 6, 7, 8, 9 Até tenho 9 Mas fui pegar em jogadores Que eram Pronto Para manter ali Uma química alta Até tenho 95 Podia tirar aqui um facilmente E pôr outro de bronze Por exemplo Tirar aqui o varela Porquê que não metes o outro? Ele não mete este? Achas que ele vale alguma coisa Esbalhato Deixa eu ver Quando é que esbalhato vale Nem treino Nem treino Mesmo a backhand E poupamos ali o varela Pronto Estão vendo amigos O Silas É assim amigos E já sabem O Silas Há formas muito mais baratas De fazer agora Esta forma dá para vocês fazerem Se vocês quiserem Imitar os jogadores no Silas Vocês podem fazer Na boinha Agora Se tiverem aí outras soluções No Pantela É usar as que vocês têm Amigos Aqui eu estava a pensar Isto bem Chelsea do Arsenal Eu teria que fazer Primeira da Liga Francesa Do Nice com o Mónaco Porque não queria gastar Porque era aquela Que era mais difícil de fazer Esta aqui Já é mais fácil Ali buscar os jogadores E então Assim já não vou Aqui no erro Usar os mesmos da outra Depois chego lá Pois não tinham os outros Já não tinha que andar a comprar Como aconteceu aí A uns SPC atrás Bem não interessa Amigos Vamos lá embora Atinar aqui a situação Vamos lá fazer este Temos um jogador Do Chelsea Temos um jogador Do Arsenal Faltam-nos Dois jogadores raros Já temos dois Faltam-nos Timo Ovarado 78 Em princípio Se completarmos Com um jogador de ouro Na boinha Na boinha Mesmo como podemos Para alguns jogadores de prata Química 85 Eu estava a pensar Em pôr jogadores franceses O Chelsea tem aqui Uma teca de jogadores franceses Agora a questão é Estes jogadores franceses Por um lado é burrice Porquê? Porque eles porventura Poderão estar a valer alguma coisa Até não amigos Não estão Não estão Não estão Vamos lá então Carregar aqui Nos jogadores franceses Amigos Estive aqui a dar trocas E baldrocas Tira cartas Mete cartas Não sei quem Ainda mei aqui Há uns 10 minutos I'm a heavyweight I'm a heavyweight Come on A sério que isto não estava ligado O microfone Amigos Já estou farto de falar Com o Monsens E vocês O Chelsea deve ter cortado A outra parte Pensava que tinha ligado O microfone Não tinha Já abri aqui um pacote Vocês devem ter visto isto Em silêncio Provavelmente Estes minutos Vocês viram em silêncio O que é que o Chelsea disse Provavelmente vocês também Não devem ter visto A web O Chelsea deve ter cortado Se você esteve ali De dar voltas e voltas Às equipas Às equipas Do Nice Contra o Mónaco Não estava fácil Fazer aquela SBC Mas pronto Apenas tive que comprar Um jogador Andei ali Com os jogadores Que o Chelsea tinha Conseguiu fazer a equipazinha Deve-vos ter mostrado Então temos os recompensos Para abrir Então está aqui já O segundo pacote O pacote de silva Também não seu nada de jeito No pacote de silva Se vocês viram ali Alguma cartita Que vale alguma coisa Deixem aí Dicas nos comentários Entretanto Se temos aqui Uma teca de jogadores Que vão servir muito bem Para outros SBCs Amigos Vamos embora Ainda temos 3 packs Para abrir Como estava a dizer Também há um bocado Vocês não estavam a ouvir Não esqueçam de deixar Likezão Partilhar com os vossos amigos É muito importante Se vocês gostam Deste tipo de vídeos De FIFA Que vocês deixem O vosso apoio Para que o Chelsea Traga mais E sempre que houver Conteúdo assim Passível do Chelsea Fazer Com todo prazer Se vocês gostam É só deixarem Esse apoiozão Vamos lá E embora Para mais um prêmio Gold Player Pack Agora com o sonro E um jogador Dos camarões No City Olha O Nidiay Nidiay Contratação do Whole City Ele que jogava Também em Inglaterra Mas só que Noutro clube Que eu agora Não me recordo Esta carta Vala alguma coisa Eu penso que não Não, não Já está super desvalorizado E está Vai servir para os minhas Para o meu deck O Sos vai guardá-lo Com todo o prazer No meu deck Entretanto Simo aqui uma carta Repetida Que o Sos vai Já fazer com o Excel Medifacts Increpete Amigos Ontem Livezinha top De sábado Sábado não De sexta à noite Se tu não viste Tens essa oportunidade De ver Se não tiveres Nada para fazer Foi 5 primeiros jogos Do Futebol Champions Correram muito bem Melhor Era quase impossível Correr Por isso Se não viste Passa lá e vê Deixa o teu apoio Amigos Vamos em uma hora Então 1 Não Eu vou abrir o jogo Para o meu Pega Porque o Mega Pega vai ser Melhor Vamos acreditar Que vai ser Já aqui Uma coisa boa Será Manda o face Contratinhos que é bom Contratinhos que são bons Amigos Olha aqui Um Anchor Que vale Com a antes Mas o Sos vai guardar Porque ando sempre A gastar estas cartas Temos o dano repetido O Sos vai mandar Tudo Para o clube Vou ficar aqui Com isto aqui Isto aqui Vou vender Não é óbvio Se eu conseguir descobrir Aquilo o botão Portanto falta Hábitos Isto aqui Vou metê-lo No lista de transferências Porque o Sos provavelmente Vai usar esta carta Nos SBCs Por isso O Sos guarda as cartas Todas de 83 84 E por aí fora Amigos Vamos embora Para o grande pack O Mega Pack Foi este SBC que o Sos fez Para resultar Neste Mega Pack Aqueles packs Eram só Um acrescentar Ok Tudo bem Não sou assinada de jeito Mas são cartas Que podem dar jeito No futuro Mas aqui É que estão as nossas Todas esperanças Amigos As nossas Todas esperanças Não as nossas Esperanças Todas as nossas Esperanças Sim é que é Amigos Likezão Partindo com os vossos amigos É muito importante Vamos lá embora Energia expositivas E vamos abrir Uma coisa boa Vamos acreditar Que a EA Vai-nos prender Oh my god Seguiu o que é Brother Brother Não quero acreditar Ai Acima Aqui uma Teca Acima Outro jogador De 83 Que é bom Amigos Para os SBCs Que aí vêm Amigos Preparem-se Durante esta semana Vai sair O SBC Da África Da cena Da Khan Vai sair SBC Trader A ver o que é Que sai Dos out Ones To Watch É uma carta Top Amigos Está lá Eu quero sacar Aquele Gabriel Jesus Por isso Não podes perder Vídeos Durante esta semana Vão sair Com certeza Um CDM Para sempre Tem balcões Intas Poucas mas vale Paris A Germana Bem bonito E está feitito Este Assepilicuete É repetido Se ele vai Mandá-lo para a trade Para a transfer list Este estádio Eu vou vendê-lo E pronto Está feitinho Amigos Terminamos mais um vídeo De FIFA Provavelmente Hoje já tiveste WWE NBA É só passar lá Por ver Se não viste Deixar apoio Nos três vídeos E obrigado Amigos Espero que estejam A ter um ótimo Fim de semana O Silvio Deixa-vos aqui E certamente Nos vamos ver Brevemente Amanhã No canal Ou até mais logo Não sei Qual é a ordem Dos vídeos que saiu Se é FIFA Primeiro Se é FIFA Depois Mas pronto É só procurarem Como deve ser Mas amanhã Certamente Teremos novos vídeos No canal Ok amigos Não sabem que sim A vocês não têm graça Nenhuma Até à próxima E Fui Haha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho